Olá Trader, aqui é o Professor Norton e esse vídeo é pra você que quer aprender a operar com mais segurança. Na semana dos dias 13, 14 e 15 de agosto, online ao vivo, das 7 às 10 horas da noite, nós teremos o nosso curso online ao vivo pra internet. Esse curso online ao vivo, onde você pode interagir, pode perguntar e pode tirar suas dúvidas durante o curso, além de contar com a possibilidade de poder refazer esse curso quantas vezes quiser. Tanto comigo e o Professor Norton, tanto com o Professor Massuda. Nós temos duas visões diferentes, um mais agressivo, um outro mais conservador, então você vai ter as duas visões. Além disso, você também contará com o melhor do suporte, que é um suporte vitalício. Então surgiu qualquer eventual dúvida, tanto o Professor Norton quanto o Professor Massuda, iremos tirar as suas dúvidas diretamente conosco, pelo WhatsApp, por ligação ou até mesmo em chamada de vídeo. Além de, claro, esse curso ele contar com a melhor das didáticas. Ele vai mostrar quais são os melhores pontos de entrada, aonde entrar, aonde sair. E pra você que tá tendo dificuldades e já opera, procura consistência, esse curso é pra você e também pra você que tá iniciando. Porque ele vai desde o básico ao avançado, a parte de estratégias e a parte de setups. Tá certo? Então esse aqui é o convite, entre em contato por esse telefone que tá aqui na descrição. E também aqui na tela, que iremos te orientar e mostrar pra você como funciona esse treinamento. Tá certo? E as inscrições já estão abertas. Muito obrigado e espero ver você aqui no curso.